Música Oi pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, nessa terça-feira, né, que eu vim trazer pra vocês aqui Mais uma atualização do nosso Minecraft Bedrock, nosso Minecraft Bedrock, beleza pessoal? Sim, que digamos, é a primeira versão oficial da versão 1.20, né, digamos assim, né? Que basicamente aqui é a versão 1.19.50.02 aqui Mas Gabriel, cara, não seria a primeira versão oficial da 1.20? Só que é o seguinte, cara, a versão 1.20, né, ela tá meio que quebrada, né, digamos assim, né Com relação à numeração, né, porque, né, basicamente eu tô adicionando aqui as coisas, né, e tal Ainda não revelam tudo que vai vir na versão 1.20, né Então eles já lançaram essa versão oficial aqui pra gente, né, pra gente tá podendo testar, né Os cameos, os novos blocos, né, de bambu aí, né Basicamente aqui as novas instâncias aqui também, né, e eles lançaram hoje essa atualização aqui pra gente Então já vamos aqui atualizar, né, pessoal Se você tem o jogo comprado, já vai na sua Play Store e atualize, beleza Se você quer jogar com os itens aqui da versão 1.20, beleza É a primeira versão pra gente tá podendo fazer isso aqui, galera Então a versão acabou de sair, né, agora só um pouco antes das 2 horas da tarde, beleza E basicamente, né, se vocês forem ver a Xangelog, né, tem muita, muita coisa aí mesmo, né Inclusive eu vou deixar o link da Xangelog na descrição aí pra vocês, beleza, pessoal Lembrando, né, que é legal você atualizar, né, porque quanto mais o seu jogo atualizado ficar Menos bugs e problemas você terá aqui, beleza Então aqui já tá os outros, né, foi bem rápido aqui, beleza, pessoal Então estamos entrando aqui na primeira versão da 1.20, né, digamos assim, ó 1.19.50 oficial, beleza, pessoal Basicamente aqui, né, já tem aqui os cameos, né, e tal Porém, pra você tá jogando aqui com esses novos recursos, né Você precisa basicamente estar ativando uma opçãozinha, né, que eu vou falar aqui pra vocês Então, beleza, vamos clicar aqui em jogar, beleza, pessoal Ó, vamos clicar aqui em criar novo mundo Colocar aqui, ó, 1.19.50 Beleza, é, parênteses 1.20, né, que é como se fosse a versão oficial da 1.20, né, a primeira versão aqui, mas enfim Então vou deixar no modo criativo E aqui embaixo, agora, você tem que ativar essa opçãozinha aqui, ó, chamada Próxima grande atualização, beleza Você tem que ativar essa seguinte opção aqui, ó Próxima grande atualização Pra você tá podendo testar os cameos, os novos blocos, né, de bambu e tudo isso aí, beleza, pessoal Tudo que eles foram, tudo que eles colocaram aqui na versão 1.20, né, até agora Você precisa tá ativando essa opção pra tá podendo testar aqui Depois de ter ativado isso, né, é só você clicar aqui em criar um mundo, beleza Vai tá criando aqui o seu mundo, né, você já vai poder testar, né, no caso, os recursos da versão 1.20 aqui, beleza, pessoal Lembrando que a versão 1.20, né, ainda não tem tema, né, não Eles não deram um nome aqui pra essa versão, pra essa atualização ainda, beleza Mas, basicamente, né, com o passar do tempo eles vão tá revelando mais coisas, né, e com certeza, né Terá um tema, né, daqui pra frente aí, beleza Daqui a um tempo aqui, galera Então entramos aqui, ó, versão bem estável, né, pelo que a gente pôde perceber aqui Se eu abrir aqui inventar, ó, vocês podem perceber aqui Que nós já vamos ter, né, basicamente aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó, já tem aqui a nova estante, né, a estante cinzelada Que você pode tirar e colocar livros aqui Então vamos ter aqui, basicamente, aquelas novas placas, né, que ficam penduradas aqui, beleza, ó Bem interessante aqui mesmo, vou pegar aqui essa de madeira distorcida, né, basicamente, né E a gente tem três maneiras que a gente tá colocando nessa placa aqui, galera Na parte dos spawns, nós vamos ter aqui, no caso, o camelo, beleza, ó Aqui está o camelo, ó, você já pode vir aqui, né, e testar aqui o camelo, né De maneira oficial, pessoal Aqui, basicamente, deixa eu só trocar aqui essa visão, né, cara Porque não tem motivo de eu estar deixando aqui nessa visão, né Porque a gente vai testar os recursos, né Mas, enfim, pessoal Então, como eu falei pra vocês, temos aqui essa placa É... que fica... um letreiro, né, digamos assim, ó Você pode estar vindo aqui e tá colocando desse jeito Aí você coloca o que você quiser aqui, ó Colocar aqui, ó, deixe o seu like aqui, né Deixa o likezão aí embaixo, galera O interessante é que você pode vir aqui, ó, no seu inventário Pegar aquela bolsa de tinta brilhante E com essa bolsa de tinta brilhante, né Você pode clicar aqui na placa, ó E tá eclariando aqui o texto, né, aqui da placa, beleza Ou seja, bem interessante aqui mesmo Essa aqui é uma das variações, né, desse... desse letreiro, né Que nós vamos ter aqui Outra variação, cara, basicamente, é essa variação bem aqui, ó Vou colocar aqui Lá na folha não tem como colocar Vou pegar aqui um bloco aqui abaixo, ó, pronto Vou pegar aqui esse bloco de pedra, beleza Fazer aqui uma pequena construção de pedra, né Bem rapidamente aqui, só pra gente tá vendo, beleza Você também vai ter essa variação aqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó Você vai ter essa variação, beleza Que ela vai ficar pendurada, né, embaixo aqui do bloco, beleza Vou colocar aqui a mesma coisa Deixe o seu like, né A mesma coisa aqui Deixar claro, ó, você pode tá colocando assim Ou desse jeito aqui que eu mostrei pra vocês de lado, beleza Tem outra variação aqui também, cara Que você pode tá colocando aqui, né Com a cerca, beleza Então, eu vou vir aqui Vou pegar aqui uma cerca, beleza Uma cerca qualquer, né Pega essa aqui pra combinar aqui com a placa, né Com o letreiro, no caso Então, você vem aqui, ó Sobra aqui uma linha aqui de cercas Vem aqui Embaixo aqui da cerca Você vai colocar aqui, no caso É o letreiro, né Desse jeito aqui, ó Deixe o seu like aqui, beleza Tem essa variação aqui A primeira variação A segunda variação Que você coloca desse jeito E a terceira, né Que você pode colocar aqui, ó De lado aqui, beleza, pessoal Então, muito da hora aqui Também vamos ter aqui Essa instante cinzelada, né Que você pode tá utilizando Pra tá guardando aqui livros, né Tirando livros, né Algo bem interessante Vai funcionar aqui pros três tipos de livros, né Que nós temos aqui, beleza, pessoal Então, você pode tá vindo aqui, ó Tá pegando aqui um livro encantado, né Um livro com pena Né, um livro em pena E também um livro comum, beleza Você pode tá vindo aqui E tá colocando, né Seus livros aqui Tranquilamente, né Aqui na instante cinzelada Aqui Se você quebrar, né Basicamente vai tá vindo aqui Os livros, né Que você colocou aqui Lembrando que todos esses itens aqui, galera Tem crafts aqui no survival, beleza Ou seja Se você for jogar aqui no modo sobrevivência Aqui nessa versão oficial Com esses itens Né, você já vai ter os crafts, né Funcionando perfeitamente Aqui, beleza, pessoal Então, aqui está a estante, né Cinzelada aqui E aqui o nosso querido camelo, ó Como vocês podem perceber Aqui a textura do camelo Eu acho que tá Meio que desatualizada, né Um pouquinho, beleza Mas aqui, ó Você já tem aqui o camelo E você pode tá montando Aqui nele, beleza, pessoal E pra você tá conseguindo aqui Andar nele, né Você vai precisar de uma cela, né Obviamente, né Lembrando que duas Até duas pessoas Podem tá montando aqui no camelo, beleza Bem interessante aqui mesmo Né, ó Você pode tá vindo aqui Tá colocando aqui a cela no camelo Ó, vou clicar aqui em montar Beleza Aí você abre aqui em inventar E coloca a cela, beleza Quando você coloca aqui nele, né Bem interessante E muita gente dizendo Que era um dromedário, né, galera Porque o dromedário Parece que só tem uma corcova E o camelo tem duas corcovas aqui, beleza Que são meio que essas ondinhas, né Que ficam aqui nas costas aqui do animal, beleza Mas eu considero um camelo, né Porque a Mojang anunciou o recurso Como sendo um camelo Né, então vamos chamar de camelo aqui mesmo, beleza E o interessante, ó É que eles comem aqui basicamente, ó Eles comem cactos aqui, beleza Então você pode tá spawnando aqui vários cameos, né Tá alimentando eles com cactos E você pode tá fazendo eles cruzarem, né Vai tá nascendo um pequeno camelo aqui, né E você pode tá alimentando aqui o pequeno camelo, né Utilizando aqui, né Basicamente aqui cacto aqui também, galera E vamos ver aqui as outras coisas, né Porque além disso nós temos aqui no caso aqui As jangadas, né Feitas aqui de madeira de bambu, né Então você pode tá vindo aqui, ó Vai ter a jangada aqui no caso com o baú, né A jangada padrão é sem o baú, beleza É como se fosse o barco, né Só que aqui basicamente a jangada aqui, galera Então deixa eu tá vindo aqui, cara Cadê a parte aqui dos barcos, cara Meu Deus, tô meio perdido aqui A parte dos barcos Ah, beleza, tá aqui, ó Vai ter a jangada com o baú, beleza Que é essa bem daqui, ó A jangada com o baú, né E a jangada sem baú, beleza Que você pode tá vindo aqui, né E tá sentando, né Tá andando aqui com a sua jangada tranquilamente, né Então eu vou ver aqui nessa com o baú, ó E pra abrir aqui o baú, né Do mesmo jeito, né Que você faz com o barco com o baú, beleza Você vai clicar aqui, ó Pra tá abrindo aqui o inventário, ó Aqui você vai abrir aqui o inventário, né Do baú, né Que tá em cima da jangada aqui, beleza, pessoal E os controles, né No caso aqui da jangada são os mesmos, né Do barco aqui, né Não muda nada aqui, pessoal E além disso, né Nós vamos ter aqui, claro, né Os blocos aqui de bambu, beleza Que também, ó Você vai ter aqui esses dois tipos de blocos aqui Como teve a madeira de bambu, galera Foi adicionado aqui na versão 1.19.60 beta, beleza Ou seja, ela não chegou nessa versão 1.19.50 oficial Mas você vai ter aqui os blocos de bambu, né Tranquilamente aqui, beleza As variações, né Escada, a cerca, né Portão aqui também, cara O legal é que tá tudo em português aqui Já, beleza Você também vai ter aqui, no caso, ó As slabs, né As lajes, né No caso aqui de blocos de bambu aqui também, né De madeira de bambu, beleza Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso tá esquecendo Ó, tem os botões aqui também, cara É muito item, mano Ó, você vai ter aqui as portas aqui também, né Como eu disse pra vocês, né E tem os botões aqui também, pessoal O botão aqui de bambu também É muita variação pra tá lembrando, beleza Aqui no caso aqui é o bloco de As tábuas de bambu, né Que você pode tá craftando o Moto Survival E essas tábuas de bambu, né Que ficam em forma de mosaicos aqui, ó Beleza, bem interessante Temos aqui a cerca aqui também de bambu Ó, como vocês podem perceber aqui Tem um portãozinho aqui também de bambu Ó, bem interessante aqui também Que você pode tá craftando o Moto Survival Aqui, pessoal Tem aqui as escadas aqui de bambu Ó, como vocês podem perceber aqui Também funcionando perfeitamente As lajes, né De mosaico de bambu, né Que são meio a variação aqui desse Bloco de mosaico de bambu Beleza, aqui também, né E a slab, né No caso aqui é a laje, né Normal, né De bloco de bambu Aqui, ó Essa porta de bambu, galera Foi uma das portas mais bonitas, né Que eu achei, mano A porta mais bonita aqui do Minecraft, né Atualmente aqui, né Bem interessante aqui mesmo E tem um botão de bambu aqui também, né Que você pode tá utilizando tranquilamente Aqui, beleza, pessoal Como vocês podem perceber Aqui, cara Bem, pessoal Voltando aqui pra tela inicial Você vai vir aqui no seu vestiário Você vai ter aqui as novas skins, né Que foram anunciadas aqui Para o Minecraft 1.20, beleza Que é basicamente, né Pra quem não se sente representado, né Com o Steve, né Com a alice aqui do jogo, né Beleza Você vai ter aqui Sete novas possibilidades de skins, né Pra você tá se identificando aqui No seu jogo, beleza Também teve uma mudança aqui Nas skins, né Do Steve e da Alex, né Como vocês podem perceber aqui, né Depois de, acho que 13 anos, né Receberam aqui atualizações Beleza Aqui também, né E basicamente Aqui outra coisa, cara Que chegou aqui nessa versão É o seguinte Você vindo aqui na parte de toque Você vai ter aqui, né Essa parte aqui De selecionar o modo de controle, beleza Que vai ter aqui Esse desenho bem daora Em mim aqui mesmo Beleza E de acordo com o botão Se selecionado Ele vai mostrar pra você Aqui meio que um Como são esses botões, né Que você vai selecionar, beleza Bem interessante aqui mesmo Você pode estar escolhendo aqui O modo de controle, né Né, pessoal Aqui você escolhe aqui O botão, né Que mais agrada que você Vou deixar esse último aqui, ó Que tem mais recursos Ao que você escolher, né Você clica em selecionar Aqui embaixo, beleza E pronto, galera Agora é só você entrar aqui No seu mão, né E tá curtindo aqui Esses controles, né Que você colocou aqui, né Aqui é como se fosse um guiazinho, né Digamos assim Para os controles, né Porque na versão 1.19.41, né A gente não tinha isso, né E isso chegou nessa versão 1.19.50 Oficial, beleza, pessoal Então agora, basicamente A Xangelog tá recheada De coisas aqui, beleza Então você pode estar aí Na descrição, né E tá vendo a Xangelog, né Porque tem muita coisa aqui mesmo Esses aqui são os itens, né Que chegaram nessa versão 1.19.50 Né, 1.19.50 Oficial, né Que vocês estavam esperando muito, né Para testar os camelos, né Esses novos blocos As instantes, né E essas novas placas, né Ou letreiros Como vocês queriam chamar aqui, né Eu, em particular Chamo de letreiro aqui Mas basicamente Tá aí pra vocês, beleza, pessoal Bem, pessoal E a Xangelog dessa versão, né Que pra quem não sabe, né Onde o pessoal posta as novidades, né Que chegam em cada tal Usação do Minecraft, beleza Vai estar na descrição do vídeo Pra vocês, né Como eu já disse Tem muitas características Sobre o modo espectador, né Que vocês podem estar vendo aqui, né Agora mudanças muito drásticas aqui, né Que fizeram, né Que o modo espectador, né Ficasse realmente, né Como deveria ficar, né Igual do Minecraft Java Né, porém Com o passar do tempo Eles vão estar fazendo aqui Mais mudanças aqui, beleza Aqui tem as paridades, né E tal Sobre os controles de toque Que eu falei pra vocês, beleza As novas skins, né Que eu mostrei pra vocês aqui também Aí teve mudanças aqui Na textura, né Cara, aqui do Vex, beleza Que é aquele mobzinho, né Bem pequeno que voa aí, beleza Que é como se fosse um fantasma aqui Né, então a gente teve Essa mudança aqui na textura Quando ele tá bravo Aqui, beleza, pessoal Né, aqui tem as paridades baunilhas, né Que são recursos, né Não é nem recursos É como se fosse modificações Né, nos recursos aqui do jogo, né Que já existem no jogo, né E aqui tem todos os itens, né Que eu falei aqui pra vocês Aqui nesse vídeo, né Né, teve melhorias De desempenho, estabilidade Né, tudo isso aí, galera Então, pessoal Esse aqui foi o vídeo da atualização 1.9.50 oficial, beleza Que é como se fosse a primeira versão Oficial da 1.20, né Espero que vocês tenham gostado, galera Deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante Inscreva-se no canal, né Sejam novos por aqui Acho gostinho pra receber Todos os vídeos novos E compartilhe com seus amigos, beleza Pra que fique sabendo, né Dessa nova atualização, né Que saiu hoje Com os camelos, né Com os novos blocos, né De bambu, né Com as jangadas E também com as novas instâncias Né, cinzeladas Aqui, beleza De maneira oficial Aqui pra gente Então, change logo Como eu disse, tá na descrição Se você não viu os últimos vídeos Passa no fim desse vídeo Até pra vocês É isso aí, pessoal Obrigado pela sua visualização Pela audiência E até o próximo vídeo Fui 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 Tchau 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 Tchau